Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre compras outra vez, mas hoje vamos falar sobre compras de roupa. Portanto, hoje temos aqui um fashion haul, ao contrário do haul de maquilhagem barra beleza, que saiu na semana passada. Hoje vou-vos mostrar algumas das minhas compras dos últimos tempos, dezembro e janeiro, de algumas lojas online. Não há aqui nada de lojas físicas, ao contrário da maior parte das pessoas. Eu não aproveitei nada nos saldos. Tudo o que eu fiz foi compras e há aqui compras e há recebidos de lojas online. Temos Asus, que vocês já sabem que eu adoro, temos Rosegal, temos Shein, que eu também adoro e temos Romy. Portanto, o vídeo de hoje é esse, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar com Asus. Tenho três produtos de Asus que vos quero mostrar. Ora então, o primeiro produto que eu comprei foram estas argolinhas que já apareceram num vídeo... Aliás, acho que já apareceram em dois vídeos passados, não, acho que foi só num. Que são estas argolas, tipo brincos, para usar, que é o que se costuma fazer com os brincos. Eu hoje já estou caçada, nem sei como é que estou a conseguir gravar isto. É não é esse? São casa à parte. São umas argolas, basicamente, Rosegold. E eu não sou nada pessoa de brincos grandes, tipo zero. Acho que não tenho nem uns. Eu estou a olhar para o meu standzinho de brincos, eu não tenho uns únicos brincos grandes. Eu não lido bem com brincos. Só pequeninos e mesmo assim às vezes não os tenho. Mas decidi que queria experimentar argolas porque se for com o outfit correto e se for com a atitude correta, é uma coisa que eu acho que pode ficar muito elegante. Pode ficar exatamente o oposto, mas também pode ficar super elegante. Se for me usado, obviamente. Anyway, se fosse para eu experimentar argolas, que foi uma coisa que eu nunca usei na minha vida, tinha que ser Rosegold. E portanto, eu decidi comprar porque elas estavam em sale e são assim, Rosegold, lindíssimas. E eu já fiz vídeos em que elas estava a usar. E na verdade, até à data, tem que estar a gostar bastante. Não sei. Não sei. Eu acho que elas têm o tamanho perfeito. Não são demasiado grandes, não são demasiado pequenas. Acho que são o tamanho perfeito e são Rosegold. E portanto, se quiserem umas argolas... Se tem um bocadinho medo de argolas, eu tinha. Eu tinha muito medo de argolas. Acho que continuo a ter medo de todas as argolas, menos destas. Estas são fixas. São fixas. E as coisas de asas, normalmente a mistura e asas é fixa porque não oxida, não muda de cor. Estas são muito nice e eu comprei em sale. O segundo produto que eu vos quero mostrar é este cato, lindíssimo, dourado, com um pratinho, para pôr as joias e os anéis. Mas já está aqui todo ornamentado. Também o comprei em sale. Tinha no meu carrinho guardado há meses e decidi comprar, obviamente. E tenho que vos mostrar porque é super amoroso. E é dourado. Portanto, basicamente é um pratinho branco. Aqui tem uma faixinha dourada e depois tem um cato. Com algumas rugosidades, mesmo como se fosse um cato. Depois tem os picos, vá. Ou os outros braços, vá, diria eu, para pôr os anéis. Porque eu tenho aqui vários anéis. E depois aqui, no pratinho, tem alguns dos meus escolares. E também o comprei em sale e eu acho super amoroso. Fica super giro. Num quarto assim mais simples ou mais branco. Não como eu seja de todo branco, o meu é todo preto. Mas, I love it. É muito amoroso. E por finazos, que são só três coisas. Eu ando muito calma em acaso. Quero-vos mostrar o casaco, ou o item de roupa que eu já tive de toda a minha vida, que mais pessoas me elogiam. Literalmente, eu acho que não houve uma pessoa que não tenha passado para mim nas últimas semanas e que não tenha dito que adoram o meu casaco e de onde é que é. Não estou a exagerar. A sério. Este casaco está a conquistar corações e conquistou-me há muito tempo. Isto é uma história muito gira. Este casaco, eu vou-vos mostrar, mas não vai dar bem para perceber aqui no... Esta distância não vai dar bem para vocês perceberem o estilo de casaco que é, mas eu, como é óbvio, vou experimentar para vocês perceberem. Eu vi este casaco à venda na Asus por 94€, absolutamente caro, na altura, um bocadinho antes dos meus anos, em setembro. Ou seja, há mil anos atrás. O que aconteceu? Umas amigas minhas fizeram tipo um milhaire para o meu aniversário e deram metade do valor do casaco para eu poder comprá-lo. Porque era muita caro. Tipo, 100€ num casaco, por muito que eu... E eu o apaixonei mesmo pelo casaco. Por muito que eu goste de um casaco que às vezes custa-me muito. É assim um casaco tipo estilo kimono, que tem assim este trabalhado super bonito, meio tipo acetinado. Não é acetinado, porque isto não é nada de sido de acetinado. É um tecido super bom e super quente. Mas tem assim este brilho quase acetinado e este trabalhado lindo. E depois tem uma gola com pelo castanho escuro, do pelo mais macio de sempre. E isto fica tipo kimono jacket, porque isto não tem feixe nem nada. Fica mesmo tipo estilo kimono. Tem as mangas largas e não sei o que, tem o mesmo estilo kimono. E é sério, eu vou-o pôr vestido e se calhar eu não vou fazer justiça. Mas eu vou deixar o link para ele na descrição e a modelo faz imensa justiça ao casaco. Eu o apaixonei completamente por este casaco, mas já vocês não estão a perceber. Uma paixão acelapada. Entretanto, elas deram metade do meu aniversário para comprar o casaco. Que era para eu não estar a pagar 100€ por casaco. E eu encomendei no meu tamanho, que era o 38, sempre foi. E o casaco chegou e ficou gigantesco. Eu devolvi-o a pensar, vou comprar o 36 e até literalmente dezembro não houve o 36. E eu via todos os dias religiosamente e nunca houve o 36 e eu já estava mega desesperada. Até que então, ele entra em saldos e passa de 94 para 37. Estou-vos aqui a contar a história toda. Ele passa de 94 para 37, portanto praticamente o dinheiro que elas me deram, ok? Tipo, elas até me deram mais, até me sobrou. E, claro, continuava a não haver o 36, até que um dia, às 2 da manhã, estava eu na minha vida e de repente saí e via o 36 e dizia, low in stock. I love it. It's so beautiful. Este casaco é tão lindo, vocês não estão a perceber. A sério, é tipo, provavelmente o meu item de roupa mais favorito de sempre. Tipo, a minha paixão. É lindo. E há muita gente a dizer que é muito bonito, portanto. Se eu já não gostava dele o suficiente antes, então agora ainda o adoro mais. Isto é tipo, a melhor compra de sempre. Adoro. Adoro. Ok, depois deste momento muito emocionante com a as e com o casaco, quero-vos mostrar duas coisinhas que eu recebi da Shein. Uma delas, esta sweater, ou sweat, ou camisola de malha. Isto é mais uma camisola de malha do que propriamente uma sweater. É uma camisola de malha e eu escolhi esta cor branquinha. Tem um decote até bastante jeitoso. Não estava a esperar que o decote fosse tão grande, apesar de estar lá na foto. Pronto, para variar, ando com a cabeça na lua. E tem aqui este trançado no meio, super giro. E depois tem um trançado nas mangas também, muito bonito aqui no topo. E eu não tinha nenhuma camisolinha, tipo, de inverno, branca. E isto fica muito giro. Porque, sei lá, isto é um bocado agridoso. Portanto, temos de tapar o pescoço, porque isto é um decote, assim, um bocado, tipo, razoável, não é? Portanto, se formos propriamente para o frio, sem casaco, com isto, vamos passar frio. No entanto, o decote é muito, muito bonito. Porque não é totalmente em V, faz assim, tipo, um... Nem sei bem como explicar isto. Faz, tipo, uma onda. Uma onda. E fica muito bonito. E depois, encomendei também este casaco. Que, na verdade, eu não sei se fui eu só. Mas isto parecia-me preto. Eu estou com um bocado de falta de ar, porque eu estou muito acelerada hoje. Isto parecia-me preto quando eu encomendei. E, na verdade, é uma ganga bem, bem escura. Mas é ganga. No entanto, eu gosto boé dele. Acho que se eu soubesse que era ganga, eu não tinha encomendado. Mas ainda bem que assim foi. Porque, se não, eu não tinha encomendado e eu tenho usado bastante. No entanto, há uma coisa que eu devo dizer. É que parece... Isto parece aqueles casacos, tipo, boyfriend jacket. Que depois sai, tipo, um... Um género de fat-treino por dentro, não é? E tem, tipo, um cabuche, etc. Eu pensava que era, tipo, aqueles casacos que têm, tipo, outros casacos por dentro, tipo, juntos, sabem? Cozidos. E, portanto, era um casaco de fat-treino e um casacão por cima. E isto era, tipo, aqueles monstros casacos. Tipo, boyfriend jacket e super quentinhos. E isto vem separado. Portanto, como é óbvio, a parte do fat-treino é, tipo, só, tipo, um colete que vocês, supostamente, vestem e depois metem o casaco por cima. Isso já não dá... Já não dá para mim, esse tipo de coisa. Isto é, tipo, assim. Basicamente, a parte que é fat-treino é assim. Depois é suposto meter o casaco por cima e parecer que os dois são um só. E não são. Portanto, esta parte, por muito giro que seja o efeito, dá demasiado trabalho. Portanto, isto é algo que eu não vou usar para loja. Mas o próprio casaco em si, I love it, apesar de ser ganga escura e não ser de todo o género de coisa que eu iria escolher, tem que estar a gostar muito. É mesmo o género de boyfriend jacket. É muito grande, muito largo, super comprido, cheio de bolsos gigantes, sei lá, com estes attachments, mas é muito giro. Gosto muito e é super quentinho. De seguida, passando para a Romwey, se não estou a errar, eu acho que já estou a trocar os nomes de tudo. Vou deixar os links para tudo na descrição aí embaixo. Encomendei duas coisinhas da Romwey. Uma foi a camisola que eu tenho vestida, que é uma camisola simples de malha, com esta cor assim, tipo, vinho, burgundy e ameixa. Super quentinha de gola alta, eu já quase não tenho coisas de gola alta e de vez em quando faz falta, que é para não estar aí muito a folhar-me de cascois. Anyways, é muito quentinha mesmo, um tecido super macio, super flowy e pronto, basicamente é assim. Qualquer das formas, vou-vos mostrar um close-up como sempre. E, para além desta, que comprei na Romwey, que adoro, esta cor é tipo linda, 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 mesmo aquela cor de inverno bonita. Os dois itens da Romwey, I love, love mesmo, que é uma suéter, e isto sim é uma suéter, não é uma camisola de malha, como eu tenho estado a dizer que tudo é uma suéter. Isto é uma suéter que, na parte de cima, é um veludo verde, todos sabemos, se não sabemos, passamos a saber que eu adoro verde e adoro veludo, portanto, melhor combinação de sempre. E depois tem tipo uma faixa branca a meio e depois é toda preta até cá abaixo. E é tipo o meu género de coisas. Isto é, claro que é super desportivo e super descontraído e super, I don't care, mas, sabem, é que na verdade eu ando muitas vezes assim. E este tipo de coisas são bocadinhas, super giras, apesar de terem uma vibe obviamente descontraída, mas depois são bem confortáveis, por isso é que eu gosto e adoro, porque isto é a combinação de tudo que eu gosto, cores escuras, pretos, mas depois teve veludos. É por fim, vamos passar para a Rosegal, que é de onde eu tenho mais coisas, na verdade. Primeiro, as coisas que eu quero falar é de onesies, tipo aqueles baby grows, que se usa de alta abaixo, tipo uma peça só, quentinhos, fofinhos, macios, para adultos. Especificamente para adultos, mas também há de crianças, acho eu. Eu encomendei estes onesies, sente que um deles é de girafa e este não é para mim, é uma prenda, portanto eu não quero mostrar demasiado, mas vou-vos deixar o link para vocês verem. Opa, é lindo. Isto é o carapuço, é tipo uma girafa. E depois o onesie é todo girafa e depois tem cá atrás um rabinho. Opa, isto é a melhor cena de sempre. E a cena boa destes onesies é que eles têm fecho no rabo, para não termos que nos despir todas quando vamos à casa de banho. Melhor cena de sempre. Este girafa ainda é mais macio do que o meu, na verdade. Este girafa é lindíssimo e é para dar de prenda a uma pessoa, na verdade, mas eu queria vos mostrar. Porque eles têm onesies excelentes. Aliás, eu também encomendei um terceiro, que já não vai aparecer aqui no vídeo, que é do unicórnio, que eu já ofereci a uma amiga minha. Anyways, este que ainda tenho aqui, porque ainda não estive com ela, ainda não lhe ofereci. Ainda precisa-me estar à cara dela. E depois, para mim, que eu não estava sequer a pensar ter um onesie, porque não é propriamente a minha cena e porque não há nunca onesies. Eu sei que a Primark também tem onesies, mas primeiro são mais caros e depois, não me levem a mal, mas os onesies da Primark são todos iguais, são todos muito aborrecidos. No dia em que eles fizerem um onesie de Harry Potter, aí sim, a situação muda completamente de figura, aliás. Passam para um pedestal. Aliás, a Primark está sempre num pedestal, a partir do momento em que teve Harry Potter. E mesmo antes eu já gostava. Eu já estou um bocado a devagar. Pronto, no dia em que eles fizerem um onesie de Harry Potter, eu vou morrer. Eu vou morrer de felicidade. E, portanto, quando eu vi, vou-vos contar aqui uma história. Eu, quando era nova, eu tinha uma obsessão por dinossauros. Mas, tipo, uma obsessão a sério, ao ponto de, os meus dinossauros tinham todos nomes e eu brincava sempre com os dinossauros. Eu lembro-me perfeitamente quando os meus pais ainda viviam juntos, ou seja, isto era quando eu era muito pequenininha. Estas são provavelmente as minhas primeiras memórias da minha vida inteira. Porque, deixa eu me faz parar, se eu tinha cinco. Portanto, eu lembro-me especificamente de quando eu era muito, muito nova, de brincar com os dinossauros na água da máquina de levar a loiça. Portanto, só para verem o meu fascínio por dinossauros. Conclusão da história, eu tinha uma pancada grande por dinossauros e eles tinham todos os nomes e, inclusive, o meu favorito era aqueles de pescoço muito grande e tinha um nome que era o Pescoçudo. Nunca me vou esquecer. E quando eu vi, quando estava à procura dos onesies para estas minhas amigas, eu vi que existia um onesie de dinossauro. Coisa que eu nem sequer sabia que existia. Óbvio, Rita sendo Rita e Rita gostando de Pescoçudo como Rita gosta, Rita teve que comprar um onesie de dinossauro. E, portanto, agora eu ando pela casa, feita de dinossauro verde, ainda por cima, com uma cauda gigante da qual a Ginny não se farta, porque ela adora a cauda. Óbvio que eu vou ter que fazer um insert meu com o dinossauro. Mas estão a ver? Isto é a parte da cabeça. Portanto, tipo, tem os dentes e a cabeça de dinossauro e tem as cenas de dinossauro. Vá. Depois atrás tem estas coisas de dinossauro por todas as costas e depois tem uma cauda. Esta cauda a Ginny adora. E pronto, e depois à frente é super normal. É assim. Óbvio, isto é fabuloso. E eu já publiquei no Instagram, para aí, quando isto chegou cá a casa, eu publiquei uma foto a minha no Instagram vestida com isto e, tipo, literalmente, para umas 10 pessoas perguntaram-me de onde é que eram porque queriam. Portanto, acho que não sou só eu que adoro isto porque é de dinossauros. Acho que é geral. É giro. Encomendei também este casaco da Rose Gal, porque eu sempre quis ter um casaco, tipo, a fingir-te pelo falso, obviamente. Nunca pelo verdadeiro. Pelo falso preto. Porque é aquele casaco que, desenhamos o que nós tivermos por baixo, se pudermos isto por cima, se vestirmos isto por cima, vai logo o look ficar mais smart, assim, de repente, e mais arranjado. No entanto, é difícil encontrar casacos, tipo, nas lojas físicas, que não sejam uma pipa de massa só porque é pelo falso. Não é o tecido mais macio de sempre. Óbvio que aqueles que encontramos nas lojas físicas é muito mais macio do que este. Este acaba por ser um pêlo um bocado áspero. Apesar de falso, acaba por ser um bocado áspero, sempre nas mangas. Nas mangas até é bastante fofinho. Mas, tem todo o ar giro e já me disseram que gostaram de verem em mim. Também só o usei duas vezes. E está com um cheiro a um perfume que eu adoro, que usei no Adkin com este casaco. Portanto, é um casaco muito simples, todo preto, fingi que é pelo. E isto, para além de dar com tudo, fica logo super smart e super chique. Era uma coisa que eu já queria há algum tempo. E, se for azar ou whatever, comprar uma coisa destas, vai-me custar uma pipa de massa. E vai ser a mesma de pelo falso, não com o que eu quero de pelo verdadeiro. Mas estão a entender aqui a comparação. Portanto, isto foi uma cena que eu gostei bastante. Apesar de não ser o tecido mais macio de sempre, estou muito satisfeita. Porque tem um aspecto bastante até, não tão barato quanto é, na verdade. Por fim, em termos de roupa na Rosegal, comprei também uns leggings de esporte. Porque vocês já sabem que eu tenho que sempre comprar alguma coisa de esporte. E comprei uns leggings muito simples, todos pretos. Que têm uma mecha transparente, mais uma vez, nas pernas. Aliás, estes têm dois. Têm uma aqui no fim e têm uma a meio da perna. Pronto. Eu gosto muito dos leggings. Gostei muito dos leggings que tenho usado assim, com estas mechas. Acho que fica super giro. Não propriamente por ser a coisa mais confortável de sempre, tipo, não é diferente dos usos normais. Mas estas mechas ficam muito giras. Dão um jus diferente ao outfit. E, portanto, recomendei uns leggings de esporte, porque já sabem que eu tenho... Eu, na verdade, acabo por ter um bocado pancada, às vezes, por roupa de ginásio. Porque sinto que, se a roupa de ginásio for gira, acabo por me motivar um bocado mais a ir ao ginásio. Não sei se vocês também são assim ou não, mas eu, se tiver um outfit giro, ou uma roupa com a que eu me sinta mais confortável para ir ao ginásio, eu acabo por ir mais vezes ao ginásio do que se tiver uma roupa, tipo, em que eu me sinta desconfortável. Se calhar sou só eu. Aqui é assim, completamente, para vos mostrar no vídeo. Eu agora estava a arrumar a roupa e lembrei-me, tenho de vos mostrar isto que eu comprei na Primark de Madrid. Esta camisola do Harry Potter. Eu sei que isto provavelmente nem sequer há cá, não sei se há por acaso. Mas, com aquelas formas, eu tenho de vos mostrar, porque é Harry Potter. É tipo uma camisa, aquele tecido, tipo... Nem sei que tecido é que isto é. É aquele tecido quentinho, tipo flanela, assim aos quadrados. E depois tem aqui Hogwarts, e depois aqui na gola, não sei se dá para ver, tem tipo um raio. Adoro, é beautiful. E, na etiqueta diz Harry Potter. E, mais uma coisa que eu vos quero mostrar, é os ténis. E eu comprei, que, desculpem, o meu chão não está muito lindo. São também do Harry Potter. E eu também comprei na Primark. E, embora não sejam os ténis mais lindos, nem mais flattering do mundo, porque ficam um pezão gigante, são pretos, são simples, e... Tem o símbolo de Hogwarts. Na verdade, é o símbolo de Gryffindor. E, só por serem Harry Potter, eu tinha que os comprar e foram super em conta. Portanto, se forem a Espanha, vão a Primark, por favor. Ok, por fim, last but not least, na Rosegal, tenho duas malas novas. Vocês já sabem, ou se têm visto pelo menos os meus dois... Acho que os meus dois últimos aos... Foi quando eu decidi experimentar as malas da Rosegal. E, devo dizer, que todas as que eu tenho estão muito pecáveis. Tipo, eu tenho malas... Já comprei malas de todas as marcas e mais algumas, tipo, o dobro do preço. E estas estão a durar muito bem. Óbvio que eu não as uso todos os dias, porque são malas mais pequenas. Mas estão todas em excelentes estádios, eu usei várias vezes cada uma delas. E, portanto, quando eu vi estas duas meninas, eu pensei... Preciso. Preciso, tendo em conta... Ainda por cima, se forem o género de qualidade que eu tenho estado a receber na Rosegal... Love. E, portanto, primeiro, recomendei esta, bué gira, que é tipo... Super... Não é de bué pequena, é tipo, sei lá... É um palmo e meio, vá, por outro palmo. É razoável, ok? Parece mais pequena do que é, mas, tipo, em comparação à minha cabeça... Bem, a minha cabeça também é um bocado grande. Portanto, ficam a saber que a minha cabeça é um bocado grande. Anyways, é assim aquele tecido, tipo, mistura de tartan com tweed. Adoro. Depois tem a corrente. E isto, basicamente, roda-se assim. E a mala lá dentro é assim, pronto. E tem um fecho... Tem um fecho, não. Tem um bolsinho. Está dentro. Tipo assim. Para porem coisas extras. Adoro. Um tecido super, tipo... Estão a vir mesmo, tipo, a fechar. Super consistente, sabem? Nada, tipo, nada fraco, nem nada fininho. Adoro. Super giro. A preta e branca lá com tudo. E eu adoro esta cena, tipo, do tartan e do tweed. Acho muito fixe. E... Conseguem ver o padrão aqui? Isto pode parecer, de repente, muito agir ou pode parecer, de repente, muita fuleira. Eu acho que esta mala é aquela mala que vai haver gente aí desse lado que vai adorar e vai haver gente que vai dizer... Ai, que cena é mesmo fuleira, Rita. Oh, meu Deus, o que é que se passou pela cabeça? É uma mala. Mais ou menos do mesmo tamanho desta. É um bocadinho maior, a de veludo. Não sei se está a dar para perceber. A de veludo é um bocadinho maior, pronto. E é um bocadinho mais espessa, tipo, em termos de grossura, não é? Na verdade, é praticamente a mesma coisa. E, pronto, é só assim. É tipo de veludo preta. Tem aqui esta cena preta. E tem, pronto, é corrente, normal. E esta já é de imã, ok? Já não é tipo como a outra. É aquele imã super, como estão a ver. Super forte. Adoro, eu adoro a qualidade deles, a sério, tipo, eu não percebo. Não percebo, não percebo os preços. E, pronto, lá dentro é assim, muito parecida. Love, adoro malas. Adoro malas. E, pronto, é isto o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam que os links para tudo isto vão estar na descrição em baixo. Portanto, se quiserem comprar ou ver algum dos artigos, vão estar os links todos. Tanto da ASUS, como da Rosegal, como da SHEIN, como da Romwey. Tanto os comprados como os recebidos vão estar todos na caixinha de descrição em baixo, se quiserem. O casaco é muito lindo. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de subscrever e compartilhar o canal. E até ao próximo vídeo.